Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Gémeos, eu vou fazer a vossa mensagem referente à mensagem dos Arcanjos, lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. E eu digo sempre que as mensagens espirituais há sempre algo que a gente consegue enquadrar a nós, mas vocês têm sempre o livre-arbítrio de realmente aceitar ou não, por isso eu digo se acharem que não é para vocês soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada, abaixo do vídeo na caixinha de descrição, vocês encontrarão o e-mail do Instagram do Spotlight Tarot e através desses dois contactos vocês entram em contato direto comigo, obtêm todas as informações referentes às consultas, aos serviços, ao curso de Tarot que vocês poderão sempre e a qualquer momento adquirir em formato de vídeo. Também quem entra no meu canal do Instagram, vocês encontrarão produtos naturais feitos por mim e também outro tipo de produtos decorativos e esotéricos que também são feitos por mim e que vocês podem obter as informações necessárias, tal como as runas de Tarot que eu coloquei, as pequeninas e as grandes. Sintam-se sempre à vontade para fazer as vossas questões, para fazer as vossas perguntas, seja referente ao que for, não se sintam com a responsabilidade depois de não, vocês podem sempre tirar as vossas dúvidas. Também quero agradecer de todo o meu coração em nome e em nome da espiritualidade, todo o vosso apoio, toda a vossa interação com o canal do Youtube, através dos vossos comentários, likes e partilhas, porque é através desta vossa interação que não só ajuda o canal a manter-se, mas principalmente com esta vossa interação que faz com que estas mensagens alcancem outros seres de luz e isso é que é o mais importante. Por isso em meu nome e em nome da espiritualidade, o meu muito obrigado. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar, eu vou utilizar os 10 que estão em cima da mesa e vamos ver o que é que os arcanjos vos querem trazer como mensagem de direcionamento. Meus queridos seres de luz que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe e em nome do Sagrado Coração de Jesus. Mostraem-me por favor a mensagem que devo comunicar para os gêmeos. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, crevins, mestres acendidos, para que eu possa trazer a comunicação e seja apenas o veículo da comunicação e nada mais do que isso. Mostraem-me por favor, de forma clara e precisa, tudo aquilo que eu devo comunicar para signo de gêmeos. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Gratidão. Eu vou tirar os tarôs grandes e vou ficar só com os oráculos. Eu vou começar primeiramente com o oráculo do Arcanjo Miguel. Vamos ver o que é que o Arcanjo Miguel quer comunicar com vocês. Mostraem-me por favor qual é a mensagem do Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, por favor. Arcanjo Miguel. Para gêmeos. Mostraem-me por favor, Arcanjo Miguel, para gêmeos. Gratidão. Qual é a mensagem do Arcanjo Miguel? Para gêmeos, por favor. Qual é a mensagem do Arcanjo Miguel? Obrigada. Até voou esta carta. Arcanjo Miguel diz-vos que vocês estão no caminho certo. Não tenho dúvidas, vocês estão no caminho certo. A oração que o Arcanjo Miguel vos traz é Arcanjo Miguel, eu te chamo neste momento, ou te chamo agora. Agradeço por me dares direcionamento claro e de fácil entendimento. Agradeço-te pela motivação à qual me tens preenchido com coragem e com confiança de fazer-me as mudanças saudáveis na minha vida. Há algo que vocês já pediram, mas é como se vocês tenham necessidade de manter este pedido, ou manter esta conexão. De realmente agradecer o direcionamento claro e fácil de compreensão, direcionamento divino que ele nos dá claro e faça compreensão. E também agradecerem o preenchimento que o Arcanjo Miguel vos traz, através da coragem e da confiança, de fazer as mudanças saudáveis na vossa vida. Mas vocês estão no caminho certo. É a resposta do Arcanjo Miguel para vocês. Vamos ver o que é que o Arcanjo Gabriel vos quer comunicar. O Arcanjo Gabriel é o Arcanjo Mensageiro. Mostra-me por favor, Arcanjo Gabriel, para gêmeos. Qual é a mensagem de Arcanjo Gabriel para gêmeos? Não, não caiu, a carta que caia. Mostra-me por favor, Arcanjo Gabriel. Gabriel, por favor, Arcanjo Gabriel. Ui, ok, ok, ok. A carta que caiu no meu colo foi a motivação. O orar pelo direcionamento, de forma a aumentar o vosso entusiasmo, foco, no vosso projeto, ou no vosso caminho. Arcanjo Gabriel diz, presta atenção aos teus sonhos. Tu estás a receber direcionamento divino, tal como o Arcanjo Miguel já vos disse, a receber o direcionamento divino enquanto vocês estão a dormir. Mesmo que tu não te recordes dos teus sonhos, as respostas estão no inconsciente da tua mente e irão-te aparecer no momento ou na ordem para te ajudar. Vocês estão a receber aqui algum tipo de direcionamento? A autenticidade, e eu já disse que esta carta que me caiu no colo tem a ver com a motivação e as orações. Vocês possivelmente estão realmente a pedir que vos mostre se estão no caminho certo? ou se estão a ser guiados para o caminho certo? A resposta é um sim. A resposta é um sim. A autenticidade, ela diz, confia no teu eu verdadeiro, a qual Deus criou divinamente perfeito. Tu tens a força e a sabedoria necessária para esta situação. Eu até vou deixar aqui a motivação que ainda agora vos li. Vamos ver qual é o próximo arcanjo que vos sai. Mostra-me, por favor, qual é o próximo arcanjo que se quer manifestar para gêmeos. Mas eu volto a repetir, se vocês tinham dúvidas, que as vossas orações, o vosso caminho, as vossas escolhas tinham dúvidas deste direcionamento divino, a resposta é um sim e que vocês estão no caminho certo. Olha os presentes de Deus que vos saíram. Gente, há aqui algo que vocês estão no caminho certo e o presente ou a gratificação de vocês seguirem este caminho, este direcionamento, trará recompensa divina, divina. Mostra-me, por favor, qual é o cristal para gêmeos. Qual é o cristal para gêmeos? Mostra-me, por favor, qual é o cristal para gêmeos, por favor. Qual o cristal para gêmeos? Só vou aceitar a primeira, porque o cristal é o único, é o cristal que vocês necessitam mais. Opala. Vocês têm a Opala, que diz, deixa o teu próprio brilho brilhar. Deixa o teu próprio brilho brilhar. E depois, olha, é outra carta que fala em guiamento. Vocês estão a ser guiados. Tu estás a ser guiado para te manteres em conexão e para mostrares o quanto grande tu és ao mundo. E este o quanto grande tu és ao mundo é o melhor que a gente tem de nós. Às vezes é a apreciação que a gente necessita de nós para nós, para que os outros depois reconheçam o nosso mérito e o nosso valor. Vamos ver o que é que os anjos vos querem dizer. A resposta dos anjos. Mostra-me, por favor, a resposta dos anjos para gêmeos. Mostra-me, por favor, a resposta dos anjos para gêmeos. O momento presente, ou a energia do momento presente, por favor. Paz de ouros. Volta na necessidade de ou de vocês voltar a estudar ou melhorar as aptidões, as habilidades, as qualidades já existentes em vocês. O que vocês não estão a ver. Mostra-me, por favor, o que é que gêmeos não está a ver. O 2 de bastos. O que vocês não estão a ver é a necessidade, ou a necessidade que vocês terão realmente que seguir o tal caminho, o tal padrão correto para vocês. Porque o 2 de bastos é aquela carta em que a gente se sente meio que na encruzilhada, no impasse, mas faz com que a gente planifique um rumo, um direcionamento. E eu digo que vocês realmente estão a pedir algum tipo de direcionamento de tentar saber qual o melhor caminho para sair destes 2 de bastos. Mostra-me, por favor, o consciente. O que é que está no consciente de gêmeos? A força. Mas vocês precisam realmente de preservarância e coragem. Preservarância e coragem. O dominar, talvez, a bolsoar de sombra, que às vezes é o nosso medo, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. Mostra-me, por favor, o possível resultado final desta situação. Rei de bastos, a inspiração, a inovação, o carisma, a atitude, o dinamismo. Mostra-me o que é que nos diz o anjo da guarda. Mostra-me, por favor, o anjo da guarda. Mostra-me, por favor, o anjo da guarda para gêmeos. Paz de ouros, por favor, no momento presente. Paz de ouros, no momento presente, por favor. O dois de espadas. Eu digo sempre que o dois de espadas é quando a gente já tem a decisão feita dentro de nós, só que tentamos questionar ou empurrar a decisão com a barriga. Por isso é que vocês estão aqui, que não estão a ver, no impasse. O dois de espadas diz-vos assim. Os anjos da guarda deram-se conta de que tu não avanças. É como disseste, não deixas de analisar as diferentes opções que se oferecem. Mas é como disseste, tu avalias as opções, as oportunidades ou as chances que podem surgir ou aparecer na vossa vida, mas vocês são incapazes, neste momento, de tomar uma decisão. Por isso é tal resposta do Arcanjo Miguel e do Arcanjo Gabriel. Há algo que vocês têm que tomar como decisão que vos leva a sair do dois de bastos, ao rumo, ao caminho, e vocês podem ter medo de ir para um caminho errado, ou para uma escolha errada, mas o que é certo é que tanto o Arcanjo Miguel como o Arcanjo Miguel vos diz que é o caminho certo, para vocês prestarem atenção ao direcionamento. E também o Cristal fala do direcionamento. Enquadrem-a vocês. Depois diz assim, pede aos anjos que te indiquem a direção. Olha, outra vez, pede aos teus anjos que te indiquem a direção que tens que seguir. E escuta a voz do teu interior. Tu, no fundo, já sabes o que deves fazer. Às vezes a gente só precisa mesmo é de melhorar ou estudar melhor a situação para tomar o tal impulso. O que vocês não estão a ver, que é o dois de bastos. Mostrem-me por favor o que é que Gémeos não está a ver. Às de ouros, gente. Vocês estão a bloquear o vosso ás de ouros. É o que vocês não estão a ver. O impasse, os presentes divinos estão a ser bloqueados por vosso impasse da decisão. O anjo da guarda diz-vos assim, saiu-te este caribim para anunciar-te uma boa notícia. Recursos com os quais não estavas a contar, dinheiro, conselhos ou ajuda, vão permitir-te alcançar os teus objetivos. É hora de ter projetos, de mudar de carreira profissional ou de fazer-se autónomo ou de assinar um contrato importante. Mas vocês têm que aceitar as recompensas de Deus. Às vezes a gente manifesta tanto, 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 tanto e quando chegam as coisas à nossa mão, a gente tem medo de atuar. Mostrem-me o consciente, a força. Mostrem-me por favor o consciente, a força. Mostrem-me o que é o consciente, a lâmina da força, o que é que o anjo da guarda quer comunicar. Vocês têm a lua. A lua que fala na intuição e na perspicácia. E diz-te, confia na tua intuição, acima de tudo, para que não te enganes na direção. E volta a falar na direção. Não deixes que os teus medos, as tuas preocupações, ditem o caminho que deves tomar. Neste momento, é melhor que vocês não contem os vossos segredos a ninguém. Ou os nossos, ou os vossos objetivos, ou este caminho, é melhor, neste momento, guardá-lo em segredo. Mas vocês têm que ter a tal coragem, que ainda agora falei, a preservança, para também vencer os vossos medos. e acreditar na vossa intuição, que é o caminho certo. Mas não contem os vossos segredos, ou os vossos objetivos. Não é momento para isso. Mostrem, por favor, o possível resultado final. O Rei de Bastos. Já vi. Vocês têm um mensageiro da emoção, que vos diz, uma situação que provoca emoções novas, que com o tempo podem se intensificarem. Vais receber uma mensagem que te revelará sentimentos às quais tu nem desconfiabas. vais receber um convite para assistir a algum evento. Alguém muito amável e afetuoso que tem apenas boas intenções. Há aqui algum tipo de mensagem, mas uma mensagem que vos trará novas emoções e trará algo importante, mas algo positivo até vocês. E eu acho que isto tem muito a ver com o vosso caminho, com o tal direcionamento que vocês tentam buscar e à qual a espiritualidade também vos tenta mostrar, gente. Há aqui um caminho que a espiritualidade realmente vos tenta mostrar, à qual vocês têm que tomar uma decisão para sair do impasse, para alcançarem o tal as de ouros, para alcançarem os tais presentes de Deus, mas vocês têm que acreditar, de ter a certeza e por isso é que o Arcanjo Miguel diz que sim, que vocês estão no caminho certo. É o caminho certo. Enquadrem, enquadrem a vocês. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vossa energia, ao vosso momento. Caso sintam que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.